O Fofão vai falar com você. Vou tentar falar com ela. Estou aqui sofrendo junto com você, amigo, com todo o time. E sabe que eu tenho muito orgulho de vocês, da luta de vocês. Eu sei quanto é difícil estar aí dentro. E nada vai apagar as suas de vocês. Pode sair daí orgulhosa, independente de não estar com a medalha. Vocês são vitoriosos porque eu sei que tem que ser muito guerreira para estar aí dentro. E você, mais do que nunca, está aí há muito tempo nessa luta, junto com essas meninas. A vida não é como a gente esperava, mas pode se sentir orgulhosa. Então é muito orgulho de você e de todas as meninas que um dia eu fiz parte desse time. E eu sei como vocês mereciam. Ganham as cubanas. 3-7-2 com o time break. Vamos lá, Fernanda. Agora com o fundo com a Mari. Bola para fora. A Rússia foi 16 a 14. A Rússia passa o jogo. Nunca vi assim. Uns 4 a 20, a gente perdeu o jogo. Porque a papai de sal não queria mesmo. O Sheila, você foi brilhante. Tudo que você fez foi maravilhoso. Então eu estou muito alegre com você. Você não fica triste não, porque você foi ótimo. Eu poderia já ter desistido antes, assim, sabe? Mas eu sempre quis estar ali dentro. E eu amo. Vou sempre lembrar as melhores recordações possíveis. Essa lição para mim, cara, sempre foi uma coisa muito importante, porque eu sou extremamente patriota. Eu amo meu país, sabe? Eu vou sempre lutar pelo que for de melhor para o nosso país. A gente não desistiu em nenhum momento. Mesmo sabendo que a gente estava atrás. É uma situação muito difícil. Mas o meu jogo é a diferença médio. O tempo inteiro a gente sempre correu atrás. E eu tenho orgulho disso. E isso eu não vou deixar ninguém apagar. Infelizmente a gente perdeu o jogo de hoje. Saio triste, sim. Mas acho que eu não posso deixar apagar toda a nossa história que a gente sempre viveu aqui dentro. Agora tem que botar no chão o Brasil. Tem que botar no chão a fomeada. O Brasil passou. O Brasil passou. Um dos jogos mais inacreditáveis da história olímpica. Não é só o primeiro lugar que importa, né? Mas é como você faz isso, né? Então isso é o que fica, né? Isso é o que é história, né? É mais do que uma imagem, né? Porque a imagem traz a emoção. A emoção que a gente viveu. Então não é a plástica do ataque. Isso é bonito, faz parte. Mas o que fica na história é a emoção. Então não é a plástica do ataque. Então não é a plástica do ataque. Então não é a plástica do ataque.